Música Março, então a gente vai celebrar o dia da mulher, claro, mas também é um dia de muita luta, porque no cenário atual que a gente está enfrentando agora, diversos direitos das mulheres estão sob ameaça. Quais são as principais batalhas que nós temos pela frente e o que a gente já conquistou até agora? Infelizmente no Brasil nós estamos vivenciando uma situação de uma onda conservadora, que nós precisamos prestar atenção. O ano passado nós tivemos um ano em que no Brasil todo, nas câmaras municipais, nas plenárias estaduais, foi debatido os planos estaduais e municipais de educação, em que o conteúdo de gênero, que significa discutir o papel da mulher na sociedade, foi simplesmente derrotado em quase todas as instâncias. dos poderes legislativos, com certo apoio da população, porque há um debate preconceituoso do significado da luta, da afirmação e do papel da mulher na sociedade. É preciso que, portanto, quase que a gente retoma aos tempos em que, na década de 60, 70, as mulheres tiveram que tirar os sutiãs para poder afirmar uma perspectiva feminina, denunciar a situação da opressão, de exclusão social que estão submetidas. E a gente, portanto, tem uma agenda que não é só isolada para a questão da mulher, mas os direitos civis, uma agenda para o país extremamente retrógrada. De fato, vivemos uma situação muito grave. Recentemente, aqui na Câmara, duas semanas atrás, nós tivemos a derrota de um ministério, que, na verdade, hoje é uma secretaria especial, que tem caráter, aliás, que tem status de ministério, é um ministério que cuida da questão da mulher. Numa reforma administrativa que a presidenta Dilma mandou para a Câmara dos Deputados, e, simplesmente, foi retirado ao seu sentido de ser, quando se tirou que essa secretaria deixa de ter políticas voltadas para a equidade de gênero. Quer dizer, como disse a nossa deputada Angela Albini, é mesmo que você montar o ministério da Fazenda, dizer que ele não vai tratar da economia. É um retrocesso enorme que nós estamos vivenciando, recrudescimento de bandeiras de liberdade, de justiça social, que nós precisamos reagir. Oito de março terá que ser um dia de luta, um dia em defesa dos direitos fundamentais e das conquistas muito recentes que nós tivemos no país e pela democracia. E um qualquer retrocesso nesse país, no patamar que a gente já vivenciou com as conquistas desse ciclo político, iniciado lá atrás com o presidente Lula, é a principal ameaça à questão dos direitos e da vida das mulheres. Por isso, firme na luta. Vamos todos, no 8 de março, acender a bandeira da democracia e nenhum retrocesso a mais nessa grande batalha histórica de afirmação do papel da mulher na sociedade.